O impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. Os deputados do PCdoB lutam com coragem para defender a legitimidade de um governo eleito pelo povo. Entramos com ações do Supremo Tribunal Federal para conter este golpe disfarçado de impeachment. Estamos nas ruas com os movimentos sociais exigindo respeito à democracia. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe.